Música Crianças e séniores do Conselho de Tondela reuniram-se na Biblioteca Municipal para o arranque de mais uma festa do livro e semana da leitura. A iniciativa que de acordo de 11 a 22 de março levará um sem número de atividades culturais e lúdicas à Biblioteca Municipal e às Bibliotecas Escolares do Conselho. Durante este período haverá encontros com escritores, apresentação de livros, sessões de teatro, concursos de leitura, ateliês, exposições, feira do livro, entre outras atividades. Enquanto desenhámos este programa de atividades, procurámos abrir a todo o Conselho, a todas as escolas, a sua participação. Não se trata tão só de uma festa que se resuma a uma venda de livros. Não. Durante estes dias, este espaço está aberto com permanentes atividades, dinamizadas pelas bibliotecas escolares, para que todos sintam que este é um espaço de partilha e é um espaço onde se deve privilegiar a identidade, que é a identidade do nosso território, e a diversidade que cada um traz e que enriquece este próprio território. E estes dias que aqui vamos ter reforçam ainda aqueles que eu considero ser o plato veitor, que é o da cooperação. Nós, cada vez mais, devemos ser agentes em que devemos estimular a cooperação e a participação de todos. A autarquia, em particular, deve-lhe assistir o papel de ser o agente dinamizador. Aos parceiros são os agentes que, connosco, ajudam a construir este processo. A festa do livro e semana da leitura é organizada pelo município de Tondela, através da Biblioteca Municipal Tomás Ribeiro, em estreita parceria e colaboração com as bibliotecas escolares da Rede Conselhia. Perde a estrela de Alba pequenina, Se outra não vier para arreder, Dorme, grita à noite, é uma menina, Deixa-a vir também adormecer. Deixa-a vir também adormecer.